Salve, salve, eu sou o Júlio E eu sou a Flávia Sejam bem-vindos ao Sanctorio E hoje a gente vai reagir Creu, Lucifer Hasbin Hotel, do Ninja Cara, o que seria Creu? Será que é uma mistura... Não sei Não sei, realmente não sei, vai falar alguma coisa Nada a ver agora, mas enfim, mano, vamos ver Ouvir essa música aqui do Ninja, tá? Lembrando que o canal do Ninja está na descrição Junto com o link do vídeo original, tô gostando muito Que tem muita gente trazendo aí músicas de Hasbin Hotel E também de Relova Boss Apesar de a gente não ter assistido Mas é um universo muito da hora Que a gente conheceu recentemente, tá? A gente chegou a ver, na verdade, um ou dois episódios De Relova Boss aqui no canal Que saiu somente pra membro E isso vai ficar somente pra membro o resto da vida, tá? Que muita gente estava perguntando Então, vamos ver essa música Vamos conhecer um pouco mais o Lucifer A gente viu algumas coisas dele em outras músicas aqui Então, vamos ver como é a personalidade em si dele, né? Será que Creu é o céu de Hasbin Hotel? Eu ia falar isso, eu ia falar isso Eu realmente ia falar isso Só que eu pensei, não, acho que Talvez seja tipo o... O Adão Eu digo assim, a personalidade dele, sabe? A personalidade dele é Creu? É, não Eu digo assim, tipo Ele deve ficar falando Creu Sei lá Ah, um poder Pode ser um poder Não sei Quando ele vai macetar alguém na porrada Ele fala Creu Enfim, mano Deixa o like e se inscreva pra ajudar a gente, tá bom? Play Aí, ó Mano Que isso? É um funkão? Creu É a potência do Creu Pega Nem ferrando, cara Olha isso Nem ferrando Que isso? Da cidade dourada foi de onde eu vim Protegendo a todos de todo o mal Sou um sonhador e sempre fui assim Mas fui exilado pelo patriarcal E quando eu enganei a Eva que o mundo torneu Para os cumpis do inferno um dia o Lucifer desceu Muito tempo sem contato com minha filha E novamente eles querem descer Por que que os demônios merecem jacina? Existe uma chance de poder acender Se frotaque, cê vai leva ou sacode Faz ao extermínio, o parceiro não foge A serpente caiu do céu Eu sou o dono do Hel Hel, 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 Hel Na sua mina fiz réu Aaaaaaaaaaa Tem ferda Hel, 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 Hel Eu tô fazendo o meu papel Na moral, mano Se anime, querida, achei que esse demora E o papel se tá aqui Ajuda com seu sonho, que é isso? Vambora Eu sei que cê vai conseguir Abreula Não esqueça que os anjos são hostis Oh, que beleza Vieram mesmo assim Um extermínio começar Mas hoje vamos remitar Adão, você veio pra se mostrar Na minha filha, não vai tocar Você mexeu com ela, então vai ter troca Adão, seu merdinha, vou te f*** Espera, pegou mal, não era intenção Chegou a hora de dar surra no Adão Vai ser, vai ser, botadão, não, não, não Ai, meu Deus Peguei a primeira e foi Depois a segunda e foi Se tive a terceira parceiro Tá ligado como vai ser Nossa, na moral, mano Só serve mesmo pra levar uma porrada Morreu de graça, nem era pitel Eu sou o dono do réu Réu, 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 réu Na sua mina fiz réu Na moral Que coisa boa Eu sou o dono do réu Réu, 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 réu Na sua mina fiz réu Réu, 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 réu E o ciber é tão cruel Réu, 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 réu Eu tô fazendo o meu papel Mano Ninja Ninja Cara, que bagulho f*** Mano, o Ninja, ele tá brincando com essas músicas Tá ligado? A do Adão dele ficou surreal Aí ele vem e faz agora Creu, Lucifer, tá ligado? Mano, na moral, cara Mano, na moral, cara Enfim, vamos ver aqui rapidinho Instrumental por Prodby Jai Jai mandou muito nesse instrumental Realmente Um instrumental mais de funk, né? Muito, muito da hora Mix, master, composição e vocais por Ninja Caraca Edição pelo Ninja também Aí a gente tem a ilustração da Thumb pelo Yuzu Design da Thumbnail pelo Zerado Design das plataformas digitais pelo Razus E legendas do YouTube pelo Kaique E... Creu Mano, Creu Somente Creu Ô, na moral, mano Esse refrão vai pegar muito, cara Esse refrão Mano, eu tô curtindo muito Que o povo tá trazendo mais mandelões Porque é muito gostosinho de ouvir, velho Cara, é muito bom, né? Realmente Muito foda, na moral Não tava esperando Nem eu Mas eu curti que foi bem zoeiro O rap do Adão dele foi bem zoeiro também, né? O Adão falando que ele era pica e tal E aqui ele rebatendo o Adão E sendo mais pica ainda, entendeu? Eu curti demais o personagem Não sei se ele é tão fodástico assim, né? É, às vezes a música pode enlouquecer muito, né? Mas, cara, eu achei ele muito, muito da hora mesmo Ninja amassou Parabéns aí a todo mundo que participou da produção dessa música Porque ficou muito brava Cara, realmente ficou sensacional Eu tô gostando muito, né? Como você falou mesmo Dessas vibes que eles estão trazendo ultimamente Esse funk Tipo, não só o funk Mas, ultimamente, tem muita gente fazendo É muito eletrônico A gente viu uma Funk, punk A gente viu uma, cara Que não vai sair aqui no canal Na verdade, vai sair Tá programado já pra sair Lá no Centro Lives Que foi uma do ALBK De quatro meses atrás Que é uma música Basicamente, o refrão é puro eletrônica Tipo, fritação total, tá ligado? Então, você vê o povo fazendo coisas diferentes Tudo bem, com o eletrônico Ele já era uma coisa que era muito feita Antigamente Mas, o eletrônico que a gente ouviu na música do ALBK Era bizarro É realmente eletrônico, sabe? E, mesma coisa aqui com o Enchida Que ele começou a fazer, né? A música do Sukuna E do Gojo Versão funk Agora, o Ninja fazendo aquela do Adão Muito diferenciada E depois Essa pegada também Que é um Tipo, literalmente É um beat de funk É um beat de funk Com uma letra ali De um desenho Uma animação, enfim Por cima Só que muito zoeiro Eu acho isso muito da hora Quando o cantor Ele coloca essa Interpretação zoeira Nas músicas Eu acho que dá uma coisa diferente Para a música Pelo menos eu gosto assim, sabe? Então, realmente Parabéns Ninja Parabéns toda a produção E se você gostou também Eu peço o seu like Peço a sua inscrição E, obviamente Se você não conhecia o trabalho do Ninja Vai lá O canal dele está na descrição Junto com o link do vídeo original E se você também não sabia A gente tem outros canais Como eu falei, né? Do Santora Lives Que vai sair um vídeo lá do LBK Tem no Santora Live Santora Animes E Santora Joga Onde a gente está passando Vários conteúdos Então, se você quiser Dar uma olhada lá É só aí Que está na descrição Ou na página inicial do canal Tá bom? E também siga o nosso Instagram Santora Hacks UFC Que é o Instagram oficial do canal Tamo junto É nóis E bye E tchau E tchau